Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Igor do Canal do Solê e estamos aqui na concessionária Toyota Tay da cidade de Botucatu para apresentar para vocês o Yaris, a versão de entrada, a versão XL RET 2023 para o grupo PCD. Está juntamente conosco o consultor de venda, o Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Igor? Onde ele vai estar passando para nós as condições para o grupo PCD desse carro de entrada. Show de bola. Vem comigo, Igor. Quando a gente fala de isenção, o cliente nesse público procura isenção de IPI, ICMS e automaticamente, se ele tiver o benefício IPVA. No mercado que a gente tem hoje, a isenção de ICM não pode ultrapassar o teto de R$ 100 mil. Certo. Então, das marcas no mercado, hoje a melhor opção que você vai ter no conjunto é o Yaris. Mas eu vou te mostrar, vou te falar um pouco mais sobre esse carro. Vem aqui para você dar uma olhada. O carro é 2023, motor 1.5, câmbio CVT de 7 marchas. Está vindo de série 7 airbags, vida elétrica nas 4 portas, retrovisores elétricos, direção elétrica assistida, controles de som no volante, já está vindo com ar digital, multimídia, carro bem completo mesmo. Vou dar uma olhada aqui para você ver. Olha o acabamento, na porta, tecido, apoio de braços, comando do vidro, espelho elétrico, banco todo em tecido, painel de instrumento, volante, multimídia, câmbio automático, acabamento no teto em preto, com alça de segurança, top o carro, hein pessoal? Espaço interno, muito bom. Não temos aquele degrau no meio. Duas entradas USB para o ocupante atrás, para ir no conforto, mexendo no celular, carregando ao mesmo tempo, porta-revista. Bacana. Temos aqui um porta-mala de 310 litros também, para o segmento PCD aí, que o pessoal tem buscado, é um porta-mala ótimo, fantástico, custo-benefício do carro também, muito bom, consumo médio dele, cidade, a gente tem feito aí a média de 10 km litros, está, estrada varia muito, mas chega a fazer 17, 17,5, sistema de conjunto câmbio, motor 1.5 com o câmbio CVT de 7 marchas. O legal, esse carro hoje, ele é vendido no showroom normal, por 96,320, mas para o público PCD, que contempla o IPI e o ICMS, ele sai hoje de 78,785, podendo escolher dentro do prata, do preto, do cinza, do vermelho, do azul, do branco lunar, que é o branco perolizado, então você tem um leque aí, várias opções de cores também. Legal. Carro bem bonito, hein, pessoal? Olha aí. Dá um 360 graus aqui, mostrando para vocês. Fica o convite, vou estar passando por Jônica, para lançar o convite aqui para vocês, se você estiver próximo aqui da cidade de Botucatu. Isso aí, ó, você que tem dúvida, que você tem o benefício do PCD, tem alguma dúvida, o Igor vai estar deixando o meu contato na descrição, pode me mandar uma mensagem para o WhatsApp, me ligar, que eu vou estar esclarecendo essas dúvidas, ou alguma dúvida sobre o carro. Quer conhecer o carro melhor? Vem até a concessionária, vamos fazer um test drive, toma um cafezinho aqui com a gente, a gente fala um pouquinho melhor sobre esse universo do PCD aí. Maravilha. Agradeço, viu, Jonathan? Mais uma vez, meu irmão. Um abraço. Obrigado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações para o grupo PCD. Se você for novo por aqui, por gentileza, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e aguardo a todos vocês para o próximo vídeo no canal. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.